Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Pois bem, minha gente, por que as pessoas não tinham coragem de fazer perguntas a Jesus? Eram aquelas pessoas, digamos, mal intencionadas, faziam perguntas apenas para ver ou para ver se Jesus caía em contradição. E Jesus se saía muito bem, mais ou menos dizendo, isso não é tão importante. Então saibamos também, nós, aprender com Jesus a não entrar em discussões inúteis. Foquemos no essencial, naquilo que é mais importante.